Esse é o DJ Juan, o DJ Calardese E aí, DJ Marcão, hoje a tropa te pega essa foda, ela quer leitada O DJ Calardese E aí, DJ Marcão, hoje a tropa te pega essa foda, ela quer leitada Ela me chama de foda, eu chamo ela de amor O DJ Calardese tá por seda, o DJ que ninguém tá bom Se for magrinha eu me amarro, no pique que eu posso mal Aquele pique magrinha com a Sosa, cheiro é pra cuta, ela já conta pau Já conta, já conta, conta, conta pau Aquele pique magrinha com a Sosa, cheiro é pra cuta, ela já conta pau Já conta, 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 conta pau Já conta, 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 conta pau Aquele pique magrinha com a Sosa, cheiro é pra cuta, ela já conta pau Pô novinha, safadinha, deixa eu sarra no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer senhor Porque eu sei que você gosta, sei que você quer senhor Esse é o DJ Juan, o DJ Calardese já E aí, DJ Marcão Lança a escura fua, Samavela Original Samavela Original E aí E aí E aí